Música 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 Cocolire Música E aí, chiquinha miste de lá, bai. Arre, paisa lhe erou, né? Arrthoda mashala, ڈále. Oh... Oh... O que você disse? Eu não disse. Você não disse que não tinha nada de ver nada. Você não disse que não havia nada. Isso é a minha técnica. Você está fazendo a minha vida. O meu pai é que você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ok. Você está fazendo isso. O que é o que é o que é? Você vai lá, você vai lá, eu vou fazer a câmera. Super! Você vai fazer isso. Isso é incrível. Agora pseudip do cloth. Em, hum, hum, hum. Nereza é somethinir. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.